Quem é seu irmão? Você acha que eu acredito que são duas pessoas? Olha, tudo passado. Vamos focar nessa noite. Eu estou contando com você para ser meu parceiro. Está no meu corner. Você precisa de mim, é? O Rick Flair foi um sujeito único. Nunca ouviu outro. Eu trouxe o bom e o ruim. Devo dizer que eu sou um cara complicado. Ele estava à frente do seu tempo, inacreditável na lenda que ele tinha. Sabia falar do maior wrestler de todos os tempos. Ele fazia tudo do jeito dele. As pessoas começaram a se preocupar sobre a saúde do Rick Flair. Ele chegou ao fundo do poço. Parecia que ele queria morrer. As pessoas ficam me lembrando que eu queria morrer. Quarta. Dois gigantes entram em quadra na leste. Mar...